E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de A Lenda de Korra. É isso aí, já chega deixando o like, que seu like me ajuda muito mesmo, faz mó diferença. Também já aproveita aí, se você estiver curtindo os reacts de Korra e quer ter acesso antecipado aos próximos vídeos, vira membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, tem vários benefícios muito legais. Tenha acesso a todos os vídeos do canal antes que todo mundo. Acesse ao servidor do Discord, que eu sempre tô lá conversando com geral. Tem o selo que fica do lado do seu nome, que destaca nos comentários e nas lives, tem emotos exclusivos. Várias coisas da hora, confere tudo aí e agora, bora pro react! Olha o espiritinho, mano! Não... É um espírito isso aí? Eu buguei, primeiro achei que era, agora eu tô bugado. Que isso, véi? Não liguei a legenda do nada, vou ver se tinha em português. Ah, espírito sim, ó. Ou ele não viu. Que ele se escondeu, né? Tudo é antigo. Coisas velhas. Ó? Ó a cara aí. Oi, coi, coi! O que é que está fazendo aqui? E como nos achou? O itinerário do Tenzo. Fizemos ele umas cem vezes antes de sairmos da Cidade República. Víram, por isso o planejamento é importante. É ótimo ver todos vocês de novo. É ótimo ver você também. Mas por que você está treinando no Polo Sul? Peraí, você não sabe da Guerra Civil? O quê? Não. Nós recomeçamos em contato com o mundo exterior desde que começaram nossas... Ideia do Tenzing. O que houve? Muita coisa. Eu nem sei... É o ruim. Sabia. Mas... O que é que o Nalaque? O que é que o Nalaque precisa falar? Não se culpe. Isso é um feito de Nalaque. Agora temos que nos concentrar em acertar as coisas antes que ele cause mais dano. Obrigada. Ah, e pelo mundo espiritual Caraca, que louco Eita, o bagulho tá bom então, mano Nossa Eu acredito que é um outro jeito Ó, entraram, hein Olha que da hora, mano Ele tá fazendo tipo o Ying Yang, né Não tinha reparado Quando mostrou antes O que tá acontecendo aí, véi? Tudo bem, almoço, pessoal Olá Alguém O nosso Tuck ainda tá aqui, sozinho O Bolling tá maluco, véi O cara tava no céu, olha Hummm Só precisava das indústrias futuro O Bolling te ajudou a salvar as indústrias futuro Ele é meu sócio agora e não mentor criminoso Olha, Marco Confia nele O pessoal é muito burro também, né É, se tá estressado Vamos pensar Caramba, será? E se? Mas também não vai confiar cegamente, né Você teve uma semana muito ocupada Tá precisando relaxar Ah, meu Deus Ih Tá lá Tá lá Ih, deu ruim Tá, boa Essa cidade tá bom Mesmo que tenha ficado pistola Só não Como? Não acreditou, mano Peguei, Noga Olha que da hora Tom, cara Você está no mesmo positional? Eu estaria Se o milu tocasse o sino dele a intervalos apropriados Eu fiz isso errado Vamos tentar outra coisa Eu achei que você tocou o sino muito bem Obrigado Vitor Poxa, essa estátua, mano A montanha é muito louca Tá mostrando realmente que eles não estão enxergando esses bichinhos, mano Mostra de um jeito, corta, eles não estão Olha o cara aqui, pareceu o emote lá Avatar boladona aí Tava calva Calvatar Ah, esse lugar também não vai dar certo Peraí, qual é o seu problema? Primeiro você compra o Milo, depois a Kaia e agora eu? Ah, eu não estou sentindo nada certo Eu não quero apressar os seus sentimentos, mas estamos com um pouco de pressa Como foi que entrou pela primeira vez no mundo espiritual? Vamos tentar Tá noob, hein, Tenzin Eu nunca estive no mundo espiritual Tá trolando É por isso que ele não viu os espíritos perto da filha dele Talvez a filha dele consiga de alguma forma Ô, Tenzin, se não tá rolando, não tá rolando, mano Se não, ela pode ser mais 70 Aí, ó, ela percebeu Ô, Tenzin, meu amigão Por favor, né Tá respirado aí Opa Olha esse coelho, mano Eu acho que esse aqui gostou de mim E eles vieram ajudar? Acho que eles querem que você falar Eu não sei A energia espiritual é historicamente o mais forte próximo ao tempo Sem querer ofender, mas eu acho que os espíritos, na verdade, estiveram no mundo espiritual Então eu vou segui-los Se precisarmos ir ao mundo de Tenzin, te chamaremos Boa, Lara, chega mais Entrando no mundo espiritual pelo portal Trazemos conosco uma coisa que os espíritos nunca tiveram Nossa dominação Mano, o que esse Zé Mané tá querendo? Me ajudem! Juntos poderemos abrir esse portal Olha, até então Entre os dois vilões Eu prefiro o Amon Mas ainda tá no episódio 9 Ele pode mostrar mais coisa e passar o Amon Isso é o mais importante Olha Olha Eu vou levar ele de volta Eu vou levar ele de volta E agora? Eu soube que teve umas eternas Quer falar sobre elas? Vamos lá Me maltrate o quanto quiser Eu não vou falar Como é que é A única coisa que eu vou maltratar é esse fungo no meu pé Nossa senhora Queimar é bom, tá dando certo Eu soube que andou investigando os ataques de incêndio aos meus navios E acho que você sabe E eu sei Você sabe Sabe? Sei o que? Que o mundo é um lugar muito perigoso E é exatamente por isso que eu quero te oferecer um emprego na minha força de segurança Eu já tenho emprego Precisamos de você Eu, a Sam e o Bolling Estamos todos no mesmo time E queremos que você se una a nós Você não quer que nada aconteça a Sam? Quer? Eu soube que vocês estão juntos de novo Ou que tal? O que você está dizendo? Eu estou dizendo Que quero a sua ajuda para protegê-los Sem você Quem sabe o que pode acontecer? Obrigado por sua preocupação Mas a minha resposta é não É doidão, mano Você é tão fofinho Eu vou te chamar de Bumi Júnior É a presença de Bumi Júnior Você não acha que ele parece comigo? Você vê eu sei Parece O melhor O melhor O melhor O melhor Eu soube a minha resposta Eu sou um priminho avatar Quando aconteceu isso? Aconteceu no Tom Stink Foi naquele dia em que eu abri o portal Foi Não lembrava a verdade Vamos Tem certeza que eles estão nos levando ao lugar certo É claro, eu confio ao Bulju a minha vida Olha Há inscrições neles Isto é o antigo círculo de meditação de dominação mundial Esse lugar é mó da hora, mano Teremos que realizar uma cerimônia de limpeza espiritual O que você está falando? O pai me ensinou isso Este lugar tem sido negligenciado há muitos anos Uma cerimônia de limpeza ajudará a conexão com o mundo espiritual Muito bom Você limpou a área dos únicos espíritos que querem nos ajudar E ainda assustou o Bulju Funciona Eita, um monte de morcego, mano Morcegos Morcegos do mal Não são morcegos, são espíritos sombrios E agora? O que faremos? Esse poder dela é muito louco, mano Lembra que ela fez isso naquele espírituzão Incrível A Yama caiu tipo um sol, velho Mas como que ela faz isso? Porque a água A água vira tipo uma luz A limpeza deu certo, a Grubu É verdade, né? O Alark pode ser uma pessoa terrível Mas os poderes dele não são de brincadeira Ele ensinou a transformar espíritos sombrios Não consigo lhe levar ao mundo espiritual Tudo o que Yama Lark me ensinou foi ajudar a ele Tudo o que você fez foi para ajudar a mim Eu sinto muito por virar as costas para você como meu meu avô Preciso de você agora mais do que nunca Não vou decepcionar Os antigos dominadores de ar Deve ter construído esse lugar Se meditarmos aqui Poderemos entrar no mundo espiritual Por que não vai primeiro? Depois de todos esses anos O sonho do meu pai para mim Finalmente vai se realizar Oi Você veio para me dizer o quanto eu estou paranoico? Não Eu só vim para saber se está tudo bem com você Estava muito agitado Eu estou bem Está precisando sair Que tal sairmos para jantar? Não, obrigado Eu estou um pouco ocupado Ocupado demais pela cozinha do Kwonk? Você lembra? Nosso primeiro encontro foi lá Relaxar em que sentido, mano? Não, Jair Wilson? Ixi, meu amigo Olha quem está aí Espero que a gente não tenha interrompido os dois pombinhos O que está havendo? Prendemos alguém da ameaça tripla Que disse que você contratou eles para um serviço Está legal Não é verdade A gente estava querendo saber Quem roubou as coisas da Samy Contratamos eles para uma operação relâmpago Desculpe termos agido pelas coisas De acordo com a ameaça tripla Vocês fizeram mais Disseram que ajudaram a roubar o depósito das indústrias futuras Isso é loucura Vai acreditar num pano de criminosos? Eu tenho que seguir da pista Olha o que eu achei Dinheiro E isto O que está fazendo com explosivos, Marco? Eu não sei de onde veio isso Você está preso Nada de ser Ah, se implantaram o bagulho aí É, eu devia saber que ia se unir a seus velhos amigos Uma vez a ameaça tripla sempre Ameaça tripla Isso só pode ser um engano Desculpe te dar essa notícia, querida Mas o seu namorado é um policial corrupto A Operação Relâmpago Foi só um jeito de te afastar do seu depósito Parece que o áudio dele está bafando às vezes É, a culpa é do Varric 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 Você está no mundo espiritual? Não, não estou E para de me incomodar Nossa Tudo bem, Tenzin Vai ver que não foi feito para guiar a cola ao mundo espiritual Não, veja-me, dá um tempo Deixa de ser tão teimoso Não é o seu destino Acho que a Jinora foi feita para guiar o Avatar Jinora não vai entrar no mundo espiritual Ela não está pronta para os perigos do outro lado Mas eu estou Passei anos treinando, estudando e dominando tudo o que há para saber sobre o mundo espiritual Tenzin, estamos ficando sem tempo Se todos puderem ficar quietos e me deixarem focar Tia Kaya tem uma opção Eu posso guiar a cola ao mundo espiritual Eu vou ficar bem Talvez eu jamais tenha conexão com os espíritos comuns que vinha Como meu pai quis que eu te peça Tudo bem, papai Estou orgulhoso de você Vá, feche o portal Esperaremos aqui e manteremos seus corpos seguros a comunhar Nós vamos ficar bem Vamos lá, hein Chega eu ver essa parte O mundo espiritual O Avatar está morto E não podemos abrir o portal do norte Eu falhei com você, Vado Você ainda não falhou Por mim O Avatar ainda é vivo Como você sabe Embora minha conexão com o Rafa tenha sido rompida Eu ainda posso sentir a presença dela Eu vou achá-la O Avatar é quem vai achá-lo Ela acaba de entrar no mundo espiritual Caramba Os próximos episódios prometem Deve passar tudo no mundo espiritual Ah, guia por conta do guia, né Pro mundo espiritual Eu vou deixar tudo no mundo espelho Euicho Eu sou-ci